Oia, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Sabe quando cê acorda e vai tomar banho O dia se passou e nada mudou em nossas vidas A gente sofre sem saber o porquê E vive uma vida sem querer viver E o que começou não acabou ainda Porque a dor do amor só sai com outro amor E o que eu fui fazer com o nosso amor Às vezes eu levanto e olho pra minha vida Tudo que eu fiz foi por você Tudo que eu tive foi só seu E eu nunca quis nada só pra mim Mas no final o que sobrou foi só a dor Os dias se passaram e a gente começa a entender Que o amor é só de mãe e o resto é só momento Mesmo que o momento seja tão gostoso Lembre-se que a dor é o ponto final Tudo que eu fiz foi por você Tudo que eu tive foi só seu E eu nunca quis nada só pra mim E parece que eu levanto e não vejo ninguém E todos só falando bem E todos só falando bem que eu avisei A dor me consumindo e levando os meus sonhos Enquanto vocês se alegram vendo o meu choro Enquanto vocês se alegram vendo o meu choro Tudo que eu fiz foi por você Tudo que eu tive foi só seu E eu nunca quis nada só pra mim Mas no fim o que restou foi a dor DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas